Recentemente eu postei um vídeo aqui, onde eu falo sobre Anitta e sobre o sucesso da Anitta. O vídeo de hoje é um pouquinho mais pesado, é um pouquinho mais assustador. Bem, na verdade eu tenho que dizer que é um vídeo macabro, onde mostra o real motivo do sucesso da Anitta. O jornalista, o comentador Léo Dias, ele vai nos falar, vai nos mostrar algo terrível que ele sabe sobre Anitta e que ninguém mais sabe. É algo terrível, assustador. Mas antes de prosseguir, eu quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e seja bem-vindo a este canal. Já que você está aqui, comente, chega comentando que eu vou estar respondendo todos vocês. Como no último vídeo que eu postei, eu lancei um desafio e vocês são maravilhosos, vocês cumprem o desafio. Então eu vou lançar outro desafio, porque se eu não fazer isso, o YouTube não vai recomendar os vídeos e poucas pessoas verão essa verdade. Qual é o desafio que eu tenho a fazer? Comenta cinco vezes. Vamos melhorar a frase. Jesus é a minha luz. Jesus é a minha luz. Comenta aí cinco vezes para ajudar esse vídeo a ter engajamento para que o canal não venha cair. Querido, então já deixa o seu curte também, porque quando você curte o YouTube mantém para mais e mais pessoas. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação. Recapitulando, eu sei que é chato, mas eu preciso falar isso aqui. Cinco vezes comenta Jesus é a minha luz e curte. Já curte agora aí, porque senão esse vídeo vai cair. E vamos falar sobre o vídeo de hoje. Nós olhamos para uma pessoa como Anitta, e que tem as suas músicas reconhecidas a nível mundial, milionária, rica, riquíssima. Olhamos para ela e pensamos, o Brasil é realmente uma terra onde não se tem ouvido crítico para a música. Onde se a mulher tiver uma bunda grande e começar a rebolar, é sucesso imediato. Mas nós não conseguimos, muitas das vezes, enxergar o que há por trás daquele artista. O que há por trás daquela pessoa. Veja o que o Léo Dias fala aí. O sacrifício de Anitta Gente, gente, é só um recadinho aqui para dizer para todos esses fãs idiotas da Anitta que me atacaram a noite inteira que a verdade apareceu. Que ela falou a verdade. Que a mãe dela foi sim para a Honora Gurgel. E para vocês calarem essa boca. Tá? Eu estou muito puto com essa história. Muito puto. E eu tive que falar sim com ela. Infelizmente, eu tive que voltar a falar com ela. Infelizmente. E botar uma realidade na cabeça dela. Porque eu tive que tratar uma realidade muito clara na cabeça dela. Se ela não falasse a verdade, eu falaria outras verdades dela. E aí ela baixou a bola e falou a verdade. É isso. Agora, vocês fãs da Anitta, continuem acreditando nesse personagem, amor. É melhor para a vida de vocês. É melhor para a vida de vocês acreditarem nesse personagem. Porque o personagem que eu descobri não é nada agradável. Tá? Eu não vou falar mais da Anitta. Eu nunca mais vou falar da Anitta. Eu quero desejar sorte, sucesso e muito caminho nessa religião dela. Nessa fé dela. E que ela comece a praticar a fé dela para o bem. Isso que é o mais importante. Tá? Beijos a todos. A última coisa que eu quero ressaltar é o seguinte. É o meu respeito máximo. O meu respeito profundo. E todo mundo que é dessa religião sabe o que eu respeito. Eu já falei isso com a Juliana Paz. Eu já falei isso com a Tia Mar. Meu respeito máximo pelo candomblé. Pelo candomblé do bem. Pelo candomblé que faz o bem. Não o que usa o caminho do mal. O que usa o caminho do mal. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não concordo. E não admito. É. E até hoje, sinceramente, eu não conheço o candomblé vegan. Esse eu não conheço. É isso. Eu desejo sorte e sucesso à senhora Anitta. Mas, sinceramente, eu quero a Anitta cada vez mais longe de mim. Para de mandar mensagem, Anitta. Para de me mandar mensagem. Pois bem. Você viu que nessa foto está Rodrigo Faro. E também está outros artistas. E ele fala da Anitta. O segredo do sucesso desses homens, inclusive dessa mulher, inclusive do Rodrigo Faro, que está nessa foto, é algo assustador. É algo diabólico. É algo que, aonde se dá em troca algo para o diabo. E o diabo dá para ele fama. O diabo dá para ele sucesso. O que você acha que o Rodrigo Faro é um cara milionário? Por puro talento? Por que você acha que a Anitta é reconhecida mundialmente? É pelo talento? Ou pela dança? Ou por algo espiritual macabro atrás disso? Quando você vê o Léo Dias aí ameaçando em contar coisas terríveis sobre ela, quem é do mundo espiritual entende o que ele está falando. Quem é do mundo, quem conhece o mundo espiritual, quem teme a Deus, lê a Bíblia, sabe do que ele está falando. Insinua-se sobre sacrifícios. De usar o candomblé para o mal. Para ter sucesso em prol do mal. Que mal é esse que o Léo Dias está insinuando? Que mal é esse que o Léo Dias está falando? Hein? O que que a Anitta possa ter feito para ganhar fama e sucesso? O que ela ofereceu ao diabo para ganhar fama e sucesso? Se fala em sacrifício? Eu não posso aqui afirmar isso. Mas o que o Léo Dias tem muita coisa para contar, isso ele tem. Talvez não conte por medo de represárias. Talvez não conte por medo de algo pior acontecer. Mas você, se você ouviu um testemunho de um pastor que morreu há tempos atrás daí, onde ele fala que muitos artistas, atores, para ter sucesso ofereciam sacrifício. De crianças. Estou falando que a Anitta fez isso? Estou afirmando? Não. Estou falando que uma pessoa, que segundo o Léo foi ex-bruxo, deu o testemunho dizendo que artistas, atores globais, faziam sacrifício em prol da fama, do sucesso e, consequentemente, do dinheiro. Então, você que é fã da Anitta, você que morre pela Anitta, porque quando se fala de Anitta, é falar contra Anitta, a pessoa é invejosa, a pessoa não tem amor próprio, é recalcado, é isso e aquilo. Você que dá audiência para Anitta, ouvindo as suas músicas, vocês estão cometendo um grande e terrível pecado. Um grande e terrível erro. Porque só Deus sabe o que essa mulher tem feito para alcançar a fama. Só Deus sabe o que essa mulher tem feito para alcançar a fama. Essa mulher, ela oferece o seu próprio corpo em culto ao demônio. Porque quando você vê ela rebolando semi-nua em seus clipes, suas músicas, ela está oferecendo o seu corpo em culto, em sacrifício a entidades diabólicas. Porque se você não sabe, existe entidades que recebem orgias. Existem entidades que fazem isso com a pessoa. Porque o que Deus condena é a exposição do corpo. Deus condena a sensualidade do diabo, quer fazer o quê? Ao contrário. Na antiguidade existiam templos para esse tipo de safadeza. Existiam templos onde os deuses recebiam culto de sexo. As pessoas iam ali para praticar deliberadamente para oferecer a um Deus específico. Aí você que é fã, seguidor da Anitta, acha isso lindo, maravilhoso e vai repetir o mesmo ato, as mesmas dancinhas que ela faz. Você está perdendo a sua salvação. Você está perdendo a sua vida. Porque a salvação você não tem ainda. Porque se você tivesse salvação, você não faria isso. Mas assim como o fim da Anitta é o lago de fogo e de enxofre, se ela não se arrepender das que faz, das dancinhas que ela faz, o destino será o mesmo. será o mesmo. Porque o que essa mulher tem feito para alcançar o sucesso é diabólico, é tenebroso, é simplesmente assustador. esse é o vídeo de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós e de vocês que ama esse demônio em forma de gente. Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus abençoe você, a sua casa, e veja os próximos vídeos que aparecerão por aqui. Até uma próxima.